Oi gente, tudo bem? Então, essa é a segunda parte do vídeo sobre o suporte de BWP. Então, no primeiro vídeo, eu fiz, né, montei o suporte, né, de acordo com dois vídeos que eu assisti no YouTube, né, no vídeo 1, eu menciono, né, dois devidos créditos às meninas, e agora no vídeo 2, eu já tenho as minhas conclusões sobre se deu certo ou não, e se vai me perder ou não, então, assista o vídeo até o final e descubra quais são os meus pensamentos maléficos. Ai, Jesus, saiba. Oi gente, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos bem por aí. E eu vim aqui com algumas novidades, mas o motivo do vídeo de hoje é, que eu tava devendo pra vocês, a parte 2 sobre o nosso suporte de BWP. No vídeo 1, eu ensinei a montar, né, eu assisti alguns vídeos, inclusive eu menciono das meninas, né, dou os créditos pra elas, né, porque eu fiz, peguei um pouco de um, pouco do outro e montei esse aqui. Então, no vídeo 1, lá vocês encontram todas as medidas, tudo direitinho, tá? E agora, o vídeo 2 é o teste, eu usando a máquina e mostrando pra vocês, e agora, depois de um tempo, eu já tenho uma outra visão referente a esse suporte. O que será que eu achei? Será que eu gostei? Será que eu não gostei? Então, pra descobrir isso, você vai ter que assistir o vídeo até o final. E eu gostaria de falar pra vocês, a novidade também, que esse canal aqui ficou, vai ficar só com as habilidades de artesanato, de encadernação, tá? E eu montei, abri um outro canal, que eu tava em dúvida se eu abria, não abria, né, porque eu tenho bastante seguidores aqui, mas assim, pra não ficar muito confuso, eu acabei abrindo, fazendo, né, um outro canal, que é voltado somente pra faculdade de psicologia, né, que agora, aos 47 anos, eu estou cursando psicologia, e aí eu queria contar, mostrar a faculdade, e dar mais detalhes, né, dessa nova fase da minha vida, e aí eu tô, vou postar tudo lá, né, na minha sala tem pessoas de 75 a 17 anos, então, vai ser uma trajetória muito rica pra mostrar pra vocês, e se você tiver, de repente, querendo estudar, com receio, medo, preguiça de sair de casa, deixa isso tudo pra lá, assiste o vídeo, vem ver como é legal, como é bacana, sei lá, aprender, a gente sempre tá aprendendo, né, tu entra na sala, de uma forma, e já sai uma pessoa diferente no final da aula, é muito, muito rico, muito gratificante, então, assim, sem mudar de assunto, então, vai lá, já se inscreve no canal, pra me acompanhar desde o início, e, e fica nesse aqui também, porque aqui vai ter um monte de coisa legal, né, é, vai, inclusive, eu vou postar pra vocês uma receitinha de biscoito que eu faço, que é uma receita mineira, né, então, é bem rapidinha, mas eu vou postar nesse aqui, que eu sei que vocês gostam, e... Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, então, eu vou, já posicionei aqui a minha laminadora, então, no local certo, e ele fica aqui atrás, ó, os pezinhos, e fica dessa forma, eu fiz pra quatro rolos, é, mas dá pra fazer com menos, só que aí eu quero botar um, um outro BOPP, que eu ainda não comprei, eu já deixei ele preparado. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra colocar, né, ah, eu vi esse rolinho aqui, no vídeo, é, comecei com a Ariane Costa, que é uma fofa que eu sempre assisto, e depois eu fui pro da... a gata da Papeliette, então, as duas fizeram, né, e... só que o da Ariane, ele é pro rolo maior, depois ela até adaptou pro rolo menor, mas o dela não tem isso aqui, ó, que eu achei bem importante, tá, eu vou mostrar pra vocês por quê. Porque no da Ariane, eu acho que ela tem que desmontar tudo, tirar, mexer na estrutura toda pra trocar o BOPP, depois, se eu tiver enganada, ela pode me corrigir. eu acho que ela só tem um... ah, não, ela não tem nem uma rosca dessa, não tem. E eu não sei agora se ela mudou, né, mas o vídeo que eu vi que ela passou as medidas, e aí as medidas, eu segui as medidas da Agatha, da Papeliette. e aí ficou bem bonitinho, eu vou pintar, eu ia até pintar hoje, mas aí eu tenho cachorrinho em casa, e eu moro em apartamento, então, eu ia pintar com aerosol, mas eu vou deixar sem pintar por causa da cachorrinha. No dia que eu tiver, que ela não estiver aqui, ó, ó como é simples. Vou botar vocês lá, espertinho aqui, só um pouquinho. Vou botar vocês aqui. Opa, fui mexer, ó. Olha o estrago. Mas eu acho que já dá pra vocês verem, né? Hum. Olha a bagunça que a moça tá fazendo. Aqui. Não. O melhor é deixar vocês onde vocês estão. Melhor, mais seguro, gente. Mas eu acho que vocês vão conseguir ver daí. Deixa eu ver. É, dá pra ver. Ficou torto, né? Pronto. A mulher que tem toque, não tem toque, mas, ó, eu não colei, porque quando eu faço esse movimento aqui pra frente, ó, esse cano aqui, ele gira, esses dois estão dentro dele, ele gira, né? Então, por isso que eu não colei. Passei cola somente nos pezinhos. Ó, eu vou colocar ele assim. Ó, eu vou colocar ele assim. Por quê? Depois eu mostro pra vocês. E agora é só rosquear, que ele vai ficar no nível. Ó, eu vou colocar ele assim. Ó, eu vou colocar ele aqui, e aí eu vou botar um papel aqui, e aí eu vou botar um papel aqui, e aí eu vou passar a mão. Então, a corra aqui, ó. Deixa eu ver. E aí? Vou botar aqui, vou botar aqui, vou botar aqui, vou botar aqui, Tá, gente? Pode botar. Ó. Ó, eu vou botar aqui. Liguei aqui a minha laminadora. Ó, tá aparecendo o contrário, porque eu tô filmando com a câmera da frente. Eu percebi que ela encosta desse lado aqui, então eu puxei ela um pouquinho mais pra cá, tá? Pra ficar bem no centro aqui. Ai, Jesus! Vamos lá. Vamos lá. Tá pra trás, então tá puxando. Tá puxando, gente. Foi. Ela tá fazendo força, muita força, pra esse rolo de cima aqui. E aí? Vou fazer diferente Vou fazer Em ariane 3 Vou passar um papel menor E depois colocar a flor Aqui ele não está dando Exatamente o tamanho Do rolo Talvez aqui dê Exatamente o tamanho Você viu que ele está muito para cá? Bem que ele não tinha enrugado, então o que eu posso fazer, vou botar mais para cá. Vou botar mais para cá. Vamos ver como vai ficar. Vamos lá. 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 do meu suporte, deu super certo, até eu descobrir o que que era, tinha um rolo com 23 centímetros, eu tive que cortar, né, porque ele tava pegando, enfim, você já deve ter visto aí no vídeo. Então, o que eu mudaria no suporte de BOPP? Então, eu passei o vídeo ali testando pra vocês, e o que eu faria de diferente? Eu faria todos os canos aqui da lateral mais altos. Eu não sei se foi porque eu apertei demais, mas se tu notar aqui, tá um pegando no outro, ó. Se eu mexer aqui, o de cima balança, ele tá pegando aqui no meio. Então, eu faria essa altura aqui maior, desse cano aqui, tá? E outra coisa que eu faria, eu faria ele só com dois rolos. Por quê? Porque o rolo lá de cima, pra minha laminadora puxar, ela faz muita força, né, e aí fica tudo puxando, então, eu fico mais tranquila, tirando, né, eu uso o suporte como suporte de BOPP, pra ficar aqui, pra não ficar rolando por aí, mas quando eu vou usar, eu boto ele aqui pra baixo. Então, eu usaria, eu faria um suporte menor, né, se você quiser economizar, tá? E tem onde guardar os rolos, faz um menorzinho, só com dois rolos, faz aqui com 11 centímetros, que daí sim fica jóia, tá? E assim, quando eu vou fazer uma quantidade muito grande, vale a pena, né, usar o suporte, né, muito melhor do que ficar cortando folha a folha. Quando eu tenho pouca encomenda, que eu vou usar menos, eu corto ainda de folha em folha, por quê? Porque ele tem todo o desperdício lá, de botar no papelzinho e passar, regular, né, quando a gente tá passando, agora tem a dica de ficar passando a mão nas pontas, puxando do centro pras pontas com o dedo, ficar de olho, tem que ficar de olho no bichinho, tá? E dá super certo. Então, super indico, aprovado e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, lembrando, se gostou já deixa o joia, não esqueça de se inscrever pra receber todas as notificações aqui do canal e comenta, e compartilha aí com quem você gosta, quem você gostaria de tá ajudando aí, certinho? Então é isso aí, papeladas coloridas no coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau!